Comemorou o centésimo jogo na Libertadores com a passagem tranquila para a próxima fase. O adversário era o fraco Sport Boys do Peru, mas para o técnico Celso Rocha a precaução é a arma da vitória. Mesmo tendo vencido o primeiro jogo por 4 a 1, o técnico Celso Rocha optou por entrar em campo com um time pra lá de defensivo. Assim, o primeiro lance de perigo do Palmeiras só saiu aos 16 minutos numa bola parada. Se a torcida que compareceu ao Parque Antártico esperava uma goleada, teve de se contentar com um único grito de gol no primeiro tempo. Fábio Júnior finalmente desencantou com a camisa do Verdão. O Sport Boys ameaçou empatar, mas a trave de São Marcos estava lá, atenta como sempre. Logo depois Alex teve a chance de fazer o segundo, mas o goleirão Quesada não deixou. Aqui ele teve a intenção. O Palmeiras voltou mais solto para o segundo tempo e as chances de ampliar o marcador começaram a aparecer. Fora! Prefere pelo meio Daniel, pé esquerdo arriscou, bateu, soltou Quesada. Agora vamos ver o que vai fazer aí se ele tira o Fabio Júnior. Atendendo aos pedidos da torcida, Rocha colocou Lopes no lugar de Basílio. A entrada do meia deu um novo ânimo à partida e em 3 minutos o Palmeiras marcou 2 gols. A classificação antecipada para a próxima fase do Libertadores estava garantida para a alegria da galera. Vai para cima da marcação, na linha de fundo, cruzou, cruzou legal! Gol! Que festa! Que festa! 3 para o Palmeiras! 0 para o Esport Boys! Eita, Lele! Eita, Lele! Eita, Lele! Eita, Lele! Tchau, tchau.